A moringa, árvore facilmente encontrada no Brasil, é rica em nutrientes. O simpósio internacional em Sergipe discute seus benefícios até a próxima sexta-feira. O evento que já foi realizado nas Filipinas e na África do Sul está em sua terceira edição. Reúne pesquisadores, cientistas e produtores do Brasil e do mundo para discutir os benefícios e a inserção da planta na fabricação de produtos. Em países como a África do Sul, a moringa já é utilizada como suplemento alimentar. Estamos aqui depois de quatro anos, em 2023, passando com todos esses problemas pós-pandemia e logísticas técnicas para falar da importância da moringa, que pode ser utilizada na comida humana, animal e em diferentes indústrias. Hoje a gente está no Simpósio Internacional da Moringa, mas a gente realiza também o Encontro Nacional de Moringas exatamente com o objetivo de reunir pesquisadores, produtores, a comunidade que quer aprender mais sobre essa planta de múltiplo uso. No Brasil, a utilização da moringa é somente autorizada para alimentação animal, sobretudo na bovinocultura do leite. O objetivo da comunidade científica é obter a aprovação da Anvisa para uso nas indústrias farmacêuticas, cosméticos e alimentação humana. Todos os países são liberados, não tem nenhuma restrição com relação ao uso da moringa e aqui no Brasil houve essa proibição que a gente está tentando liberar através das pesquisas que a gente vem fazendo para exatamente responder essas perguntas que a Anvisa faz com relação à toxicidade. Se alimenta da moringa a galinha, o peixe, o porco, a ovelha, o cavalo e a vaca, principalmente os animais de produção de leite. Originária da Índia, a planta é objeto de pesquisa em várias partes do mundo. De acordo com os mais de 300 mil estudos acadêmicos já publicados, é rica em vitaminas C e A, cálcio, ferro e potássio. Comum em regiões tropicais e subtropicais, a árvore pode ser encontrada em muitas ruas e avenidas brasileiras.